No vídeo anterior nós vimos como carregar dados a partir de uma base de dados. Vamos aumentar aqui um bocadinho o grau de complexidade. Isto é, nós vimos no vídeo anterior como carregar dados a partir de uma base de dados onde nós tínhamos dados específicos de número de homens e número de mulheres. Vamos imaginar um cenário em que nós temos uma tabela dentro da nossa base de dados com produtos. Mas nós não sabemos quantos produtos é que lá estão, nem as respectivas quantidades. E isso terá uma influência muito grande na forma como o nosso gráfico, neste caso vamos usar há mesmo um gráfico de barras e irá apresentar, ele não sabe quantas colunas vão ter que ser apresentadas no nosso gráfico. Então nós vamos tornar isso tudo dinâmico. Muito bem, posto isto vamos aqui ver como é que está a situação do nosso projeto. Eu criei aqui uma pasta exercício B que não tem rigorosamente nada. É esta pasta que eu tenho aqui aberta e tenho aqui o apex charts min.js. Da mesma forma que eu não tenho neste momento a base de dados que criei no vídeo anterior desta série, então eu vou abrir aqui, vou criar muito rapidamente a minha base de dados. Neste caso vamos lhe chamar aqui base de dados também. Dentro da base de dados nós vamos criar uma tabela chamada produtos. Create new table. Vamos chamar produtos. E nos produtos nós vamos ter basicamente o quê? O id do produto, que vai ser aqui de auto-incremento e vamos colocar aqui unsigned. Depois vamos adicionar aqui ainda o nome do produto, que vai ser do tipo varchar. E vamos adicionar a quantidade. Que vai ser obviamente um inteiro. Vamos procurar aqui um inteiro. Está aqui. Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse e criar aqui uma chave primária. Vamos clicar aqui em guardar. E temos a tabela dos produtos que neste momento não tem rigorosamente nada lá dentro. Vamos criar aqui, ou vamos inserir três ou quatro produtos de uma vez só. Então vamos fazer aqui o insert. Into produtos. Values. E agora vamos colocar aqui vários valores. Neste caso o zero para o sistema de auto-incremento. Aqui vamos colocar o nome do nosso produto e depois a respectiva quantidade. Eu vou copiar aqui isto várias vezes. Vamos criar aqui quatro produtos para já. E vamos colocar aqui então. Vamos ter aqui relógios. Vamos ter aqui, por exemplo, anéis. Vamos ter aqui óculos. E vamos ter aqui calças. Ok? Então vamos trabalhar com valores baixos. Vamos ter aqui doze. Aqui vamos ter sete. Aqui vamos ter quatro. E aqui vamos ter quinze. Ok. Muito bem. Posto isto, vamos executar o nosso código. Ok? Não há qualquer problema. Foram afetadas quatro linhas. Quer dizer que se eu agora vier aqui aos meus dados e refrescar, nós temos aqui os dados inseridos com sucesso na nossa base de dados. Vamos regressar ao nosso Visual Studio Code. Criar o nosso index.php. Já sabem que vamos necessitar então de uma estrutura base, onde vamos ter aqui o espaço para renderização do nosso gráfico. Um div com o id igual a gráfico. Vamos ter aqui um espaço para um script de JavaScript, onde nós vamos buscar o elemento. Let el igual a document.getElementById. Vamos buscar aqui o gráfico. Vamos definir aqui um espaço para as options. Que vai ser então um objeto. Já iremos tratar dele. Depois vamos colocar aqui o nosso chart. É igual a new Apex Shards. E vamos dizer que vai ter um elemento e as suas opções. Ou options. E depois o chart.render. Ok? Vamos importar aqui a nossa biblioteca. Então vamos ter um script source. E vamos colocar dois pontos barra ApexShards.min.gs. Bom, vamos tratar aqui o nosso gráfico muito rápido. Eu vou até copiar e colar aqui alguns elementos para ser mais rápido. Nós temos aqui um gráfico de barras com esta largura e esta altura. Assim aqui é. Vamos ter aqui as séries. Ora, no caso das séries nós vamos manter exatamente a mesma filosofia que tínhamos no vídeo anterior. Vamos ter aqui um name, que neste caso vai ser produtos da minha loja. Vamos simular isso. E vamos ter aqui um data. Ok? No data nós vamos ter valores. Vamos colocar apenas aqui dois por agora. Depois vamos ter aqui um x-axis onde nós vamos ter as categorias. As categorias são nada mais nada menos que os títulos que aparecem no nosso eixo do x. Então, categories. É um array e vamos colocar aqui um e depois vamos colocar aqui dois. Simplesmente para bater certo com o número de dados que ali estão. Finalmente vamos colocar aqui ainda um título. Title. Text. E vamos colocar aqui os produtos da minha loja. Ok? Se eu agora for refrescar aqui o meu exercício, neste caso eu vou aqui refrescar. Reparem como já temos então aqui os produtos da minha loja. 1 e 2, 10, 20. Tudo muito tranquilo. Vamos ao PHP. Então, neste caso, o que nós vamos ter que fazer aqui no PHP é algo muito semelhante àquilo que fizemos no vídeo anterior, mas com uma preparação de dados um bocadinho diferente para tornar isto mais dinâmico. Então vamos colocar aqui um bloco de PHP. O que nós vamos fazer aqui então primeiro é a ligação. Então vou colocar aqui ligação é igual a MySQL e Connect. Vamos dizer que queremos para o local host. com o utilizador root, que não tem password, e a base de dados chama-se base de dados. A parte daquilo que nós fizemos no vídeo anterior desta série, e uma vez que nós temos aqui texto com letras acentuadas, nós vamos dizer que queremos que esta ligação trate os dados como sendo do tipo char 7, UTF-8. Então vamos colocar aqui ligação, set char 7, UTF-8, e portanto os dados já virão em UTF-8. Então vamos agora buscar os dados, vamos deixar ficar o comentário correto, os dados da base de dados, ok? Aqui fizemos a parte da ligação, e vamos então aqui buscar os dados. Ora, neste caso eu quero assim, produtos, ou vamos colocar resultados, é mais fácil, é igual a MySQL query, e vamos colocar select asterisco from produtos, ok? Que é o nome desta tabela que nós aqui temos. Portanto, aqui nós já vamos ficar com os dados todos da nossa base de dados. Falta aqui dizer que é a partir da ligação, ok? Portanto, temos aqui os resultados todos, agora vai acontecer uma circunstância diferente, que é o seguinte, reparem, eu tenho aqui embaixo a parte dos dados da minha série, mas também tenho as categorias, e elas têm que corresponder e estarem formatadas de forma correta. Ora, o que é que isto significa dizer? Eu não sei quantos dados tenho na minha base de dados, não quero saber, eu quero criar um sistema que automaticamente me vá apresentar no meu gráfico de barras os produtos todos que eu lá tiver e as respectivas quantidades. Para me apresentar os produtos todos, eu quero que apresente o seu nome, então eu vou ter que fazer com que este conteúdo que aqui está seja dinâmico. Para apresentar os valores, vou fazer com que isto seja dinâmico também. Vou então ter em atenção o seguinte, é que para apresentar as categorias não chega a passar aqui o nome de cada um dos produtos. Eu tenho que os colocar dentro de aspas, ou aspas simples ou aspas duplas. E tem que existir uma separação com uma vírgula entre cada um deles. Ok. Vamos então fazer aqui o código e vocês vão ver como é relativamente simples. Nós vamos criar aqui uma coisa chamada nomes, que vai ser igual a um array vazio. E vamos ter as quantidades, que vai ser também igual a um array vazio. Agora, eu vou fazer um ciclo por todas as linhas que forem apanhadas a partir da minha query. Eu não sei quantas estão, não interessa, então vou fazer um ciclo while. No ciclo while, o que eu vou criar aqui dentro é o seguinte, enquanto existirem resultados para alimentar uma variável chamada linha, e para isso eu vou dizer aqui, mySkli, ops, aqui está mal escrito, mySkli fetchAssoc, ou fetchArray, aqui neste caso é assim, fetchArray. Vamos colocar aqui resultados, isto é, a partir dos resultados que foram captados, eu quero que eles venham em mySkliAssoc. Ok? Então, enquanto houver alimentação desta linha, o que é que nós vamos fazer? Vamos adicionar os valores, quer aos nomes, quer às quantidades. Então, o nomes vai passar a ter mais um valor, eu agora aqui coloquei no sítio errado, assim, está certo, nomes vai ser igual a, e agora repare, eu vou abrir aqui umas aspas, vou colocar aqui um apóstrofe, e vou colocar aqui isto desta forma. Vou colocar um apóstrofe também, aqui, e vou colocar aqui linha de nome. Ora, o que é que isto vai permitir construir neste caso concreto? Vai permitir ir agregando a cada entrada de nomes qualquer coisa deste género, reparem, temos nomes, e depois o valor zero, por exemplo, vai ser igual a título, por exemplo, ou o produto, ok, anel, seja o que for, mas vai ter as aspas no início e no fim, porque eu preciso delas, elas estão aqui, reparem, as aspas simples, e depois então o valor lá dentro. Eu preciso destes valores para eles depois encaixarem aqui nesta filosofia, ok? Então vamos continuar aqui, muito rapidamente. Nós temos os nomes ali, vamos para as quantidades. As quantidades, como são valores inteiros, não precisam deste tipo de lógica. Então vamos ter aqui quantidades, vai ser igual a linha de quantidade, ok? Ora, chegados aqui ao final deste ciclo, o que nós vamos ter é um conjunto de elementos não em nomes e um conjunto de elementos em quantidades. Ora, o que eu vou fazer agora é o seguinte, vou dizer que nomes vai ser igual a implode, com uma glue, que é vírgula, vírgula, nomes. O que eu estou basicamente a fazer é o seguinte, eu estou a transformar a variável nomes, que era um array, numa string, cujos nomes vão estar todos separados por uma vírgula. Mais uma vez, para ter em conta este tipo de apresentação que aqui está. O que é que acontece é que, neste caso, como eu fui construindo com as aspas, então eu quando fizer aqui a colagem, eu vou ter os nomes e depois as quantidades no formato correto para depois injetar aqui dentro, ok? Tanto nos dados, ou no data, como nas categorias. E nós vamos ver isso aqui de uma forma muito rápida. Vamos colocar aqui que produtos, vamos até fazer mais fácil, vamos copiar isto, colocar aqui, vamos trocar aqui para produtos ou quantidades, neste caso. vamos aqui copiar e vamos aqui colar. Portanto, se eu agora fizer aqui um DAI e apresentar aqui os dados, vamos colocar aqui um eco-nomes, eco-br, só para termos ali uma quebra de linha, e vamos apresentar aqui um eco-quantidades. Vamos verificar se não há qualquer erro de implementação e reparem, cá está, então. Temos os relógios, os anéis, os óculos, as calças. E depois temos aqui as respectivas quantidades. Se nós olharmos aqui para a nossa base de dados, é exatamente isso que nós temos. Relógios, anéis, óculos e calças, ok? Com as respectivas quantidades. Agora, estes valores só têm que ser injetados dentro do nosso JavaScript. Uma vez que ele está aqui dentro da nossa página HTML, eu vou aqui simplesmente fazer o seguinte. Aqui no data, eu vou dizer que quero incorporar aqui dentro, ou apresentar as quantidades, neste caso, como é óbvio. Aqui eu vou apresentar os nomes. E vamos finalmente testar aqui o nosso gráfico. Vamos aqui refrescar e reparem como, de uma forma muito interessante e dinâmica, nós já temos ali relógios, anéis, óculos e calças. Vamos fazer a experiência? Bom, vamos fazer a experiência de agregar aqui mais um conjunto de outros produtos. Vamos colocar aqui até frutos, bananas, laranjas, peras e vamos colocar aqui morangos, ok? Nos morangos vamos colocar aqui 34, 23, 12 e 18, ok? Se eu agora executar este código, o que vai acontecer é que, voltando aqui aos meus dados e refrescando, reparem que eu passei a ter, em vez de 4 colunas, passo a ter 8. O que é que vai acontecer aqui na minha página? Refresh e reparem como os dados vão ser ali apresentados da forma esperada.